Olá, nós estamos aqui no auditório do ITESP em São Paulo para acompanhar o lançamento da obra Pacto das Catacumbas de José Oscar Beoso. É uma alegria poder estar aqui com vocês, conversar um pouco nesta manhã sobre esse documento curtinho, cabe numa página, o Pacto das Catacumbas, são 13 pontos que esse grupo de bispos assinou numa celebração na Catacumba de Santa Domitília. E a você, leitor, leitora da obra, eu penso que você vai se deparar com o que há de mais belo no cristianismo, que é a dimensão profética. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. Então, reler o Pacto das Catacumbas agora de uma edição belíssima, que as paulinas acabam de nos brindar, com fotos, textos, uma diagramação belíssima, que facilita a memória e a leitura, muita leitura, muito aprazível, e ensinar às duas gerações o que nós temos de precioso. No mundo conturbado, direcionado por falta de ética, por falta de igualdade e anseio de justiça, reler o Pacto das Catacumbas é, de fato, reanimar a alma e colocar o pé na estrada da profecia. Uma boa leitura. É importante para a paulinas, para a igreja. E eu acredito que cabe a nós fazer chegar isso às pessoas, que, na verdade, são os verdadeiros destinatários. Os pobres, mas, sobretudo, a liderança que trabalha com essas pessoas hoje na nossa sociedade, na nossa igreja. Buscar, novamente, redescobrir o essencial do Conselho Vaticano II, que é estar a favor da igreja, da sociedade e dos mais necessitados. E Dom Helder, praticamente, cada semana ia lá, rezava juntos, e o grupo foi aumentando, já não cabia no apartamento, e passaram a se reunir no Colégio Belga, em Roma. Então, o Docete participava do grupo, e o grupo tinha gente do mundo todo, da Ásia, da África, um bispo do Saara, africano, bispo da África Negra, da Europa, alguns franceses, belgas, e daqui da América Latina, bastante gente, sobretudo do Brasil. Mais para o final, quase 20% do grupo eram de brasileiros. Dom Helder, Dom Fragoso, Dom José Maria Pires, Dom Austra Gésilo. E qual a importância desse grupo? Esse grupo puxou o tema da pobreza com muita força. Qual foi a importância de ter escrito esta obra? O pacto foi firmado há 50 anos atrás, e você não encontrava, você não tinha acesso ao próprio pacto, que é pequenininho, são duas páginas com 13 pontos, mas que teve uma relevância, um significado profundo. Ele estava reproduzido num dos cinco volumes de Crônicas do Vaticano II, do Frei Boaventura Klopenburg. Mas era uma pagininha lá dentro de cinco volumes, sem nenhum comentário, estava lá colocado. E eu pensei que, nos 50 anos do concílio, era relevante que nós recuperássemos esse caminho aberto para a recepção do concílio de uma forma muito original, que foi de um compromisso. De tudo que havia no concílio, tiraram assim o sumo do mais importante, que é retomar os passos de Jesus no compromisso com os pobres e em favor da vida dos pequenos. E, para o senhor, qual a importância deste lançamento aqui no auditório da ITESP, para os estudantes? Acho que a importância é que são pessoas que estão se preparando para cuidar como pastores do povo. E eu penso que o pastor tem que cuidar daquela ovelha mais fraca, aquela que se perdeu no caminho. E o pacto é justamente esse compromisso de dizer que os últimos são os primeiros na mensagem de Jesus e na prática de Jesus. E que nós estamos convidados a trilhar esse caminho e não pensar que outros antes de nós não trilharam. trilharam e pessoas que estavam também assim no mais alto da igreja. Como eu disse, alguns daqueles que fizeram parte desse grupo, dois deles se tornaram cardeais, outros arcibispos, outros foram bispos nas suas dioceses, mas levaram isso a sério. Um deles perdeu a vida por esse compromisso, o Angelelli. Outros não perderam a vida, mas foram muito perseguidos, como o próprio Dom Helder, na casa metragada, ameaçado de morte tantas vezes, jogado no ostracismo, não podia nem se escrever em nenhum jornal do país, nem o nome dele. Uma tentativa de matar a pessoa de outra forma, mas por causa desse compromisso de seguir os passos de Jesus. Legenda Adriana Zanotto